É, cabelo sujo, faixa no cabelo Oi gente, aqui é o Bruno e hoje eu vou responder a tag do 50% ou a mid-year book freakout tag Todas as perguntas estão aqui na descrição se vocês quiserem responder também Pergunta número 1, melhor livro que você leu até agora Esse é sempre a mais difícil, não sei porque que ela é a primeira Pra esse eu escolhi Neve e Cinza, da Sarah Rast Eu amei esse livro, de uma forma Quando eu li, eu fiquei, cara, como que ninguém tinha criado esse mundo ainda Como que ninguém nunca tinha pensado em fazer uma fantasia desse jeito Foi muito tipo, gente, peraí mundo, vamos prestar atenção nesse livro aqui? Tem resenha dele aqui no card pra vocês verem também Segunda pergunta, melhor continuação que você leu até agora Meio difícil porque eu tô começando muitas séries e tentando terminar ainda esse ano Mas eu escolhi o Elevador Ersatz, do Lemon Snicket Que é o sexto, sexto livro, de Desventuras em Série Tô tentando ler Desventuras em Série até os próximos meses E esse aqui, acho que foi do primeiro dos seis livros, assim Que não teve um formato tão redondinho, tipo, olha, sempre a mesma coisa Tudo bem, ele tem... ele tá dentro do formato Mas eu senti que as coisas que aconteceram aqui foram mais interessantes E eu achei mais legal ele em comparação com os outros Número três, lançamento do primeiro semestre Que ainda não leu, mas quer muito ler Bruno vai começar a trapacear aqui Primeiro eu escolhi Fera, da Brie Spangler Que é uma releitura de A Bela e a Fera com uma personagem trans E eu fiquei no mínimo interessada Porque eu não lembro de livros que eu li com personagens trans Por sinal, se vocês quiserem me dar uma recomendação, por favor Deixa aqui nos comentários Quero muito ler Ninguém Nasce Herói, do Eric Novela Vai ser lançado em julho, mas julho ainda é primeiro semestre, né gente? Então conta Por sinal, tem 10 curiosidades sobre o Eric no card aqui em cima Pra vocês clicarem e assistirem Número quatro, livro mais aguardado do segundo semestre Não sei Pra não deixar sem resposta Pra One Dark Throne Que é a continuação de Three Dark Crowns Que foi lançado aqui no Brasil como Três Coroas Negras Não gostei desse título Vacilo total esse título Da Kendra Blake Eu amei o primeiro livro Eu estou doente pra ver o que vai acontecer no segundo livro Número cinco, um livro que me decepcionou esse ano Foi difícil pensar nesse porque eu fico Ah, pra eu me decepcionar eu tenho que ter tido altas expectativas Então, eu escolhi Everything Leads To You Da Nina Lacu Não foi um livro que me marcou Que eu achei wow, que máximo É uma história legal, um romance bonitinho Só que não tava muito na vibe do que eu queria ler Eu só li porque tava há muito tempo aqui na estante E eu vi algumas entrevistas com a Nina Lacu E ela é uma cotiuquíssima Só que não bateu esse livro Que talvez outros Mas eu tô ansiosa pra ler We Are Okay Que a plataforma 21 vai lançar Acho que mês que vem Ou em agosto Não lembro Número seis, um livro que me surpreendeu esse ano E eu escolhi A Guerra Que Salvou a Minha Vida Da Kimberly Bradley Também tem resenha e ideias e curiosidades sobre o autor aqui no canal Eu tinha expectativas relativamente altas pra esse livro E depois que eu li fiquei Cara, uou Ele provavelmente vai entrar na minha lista de favoritos desse ano Porque foi muito impressionante Como que a autora fez tanto Em tão poucas páginas E com uma escrita bem simples e direta É um tipo de história que eu nunca tinha lido A perspectiva de uma criança durante a Segunda Guerra Mundial Principalmente de uma que é rejeitada Por ter uma deficiência física É muito interessante Número sete, novo autor favorito Que lançou no primeiro semestre Ou você conhecendo no primeiro semestre Também vou trapacear e falar dois A primeira delas é a Marissa Meyer Autora da série Crônicas Lunares Eu li Cinder agora Faz um pouquinho tempo E eu amei esse livro Eu tô ansiosíssima pra ler o resto Eu adorei o universo que a autora criou Adorei os personagens Quem não sabe Cinder é uma releitura de Cinderela E os próximos livros também são releituras de outros contos de fada Eu achei genial Fiquei muito empolgada pra continuar lendo E a outra autora favorita que eu conheci esse semestre Foi a Tracy T Autora de A Leitora Outro livro também que me surpreendeu esse ano Eu já esperava gostar Porque a ideia dele era muito legal Não fazia ideia como é que ia ser executado E foi essa execução que ficou Gente, como é que ela conseguiu juntar tudo isso no negócio de soro Também tem uma resenha aqui no canal Nossa, tem muita resenha, né, cara? Ó, tô direitinho Além da resenha tem 10 curiosidades E tem uma live que eu fiz com a autora Tudo aqui no link da descrição, gente Pra vocês verem A história é uma fantasia maravilhosa Muito bem construída E a autora é muito cotequinha Número 8 Sua quedinha por personagem fictício mais recente E não vou pegar a leitora Porque Capitão Reed, né? Né, gente? Não dá Quem leu Quem leu Vai entender a minha coisa aqui Quando tinha a parte dele Que eu ia ficava iobar A parte do Reed Número 9 Esse é o personagem favorito mais recente Cinder aparece de novo aqui Porque a minha personagem favorita Foi a Aiko Ela é a melhor amiga da Cinder Ela é um robô E, gente, ela é maravilhosa Eu senti um pouco de falta de vê-la mais na história Eu espero que nos próximos livros Ela apareça mais E eu sei que a autora vai lançar Acho que é um quadrinho Acho que isso é só um quadrinho Que foca na Aiko Se chama Wires and Nerds Também só ansiedade pra ler Número 10, um livro que te fez chorar no primeiro semestre Não teve Gente, nenhum livro conseguiu me fazer chorar nesse primeiro semestre Infelizmente Li coisas muito tristes Doeu o coração Mas nada de choro Número 11, livro que te deixou feliz no primeiro semestre Esse foi fácil Foi o primeiro que me veio à cabeça E foi 15 dias do Vitor Martins Não só o livro me deixou feliz por existir Pelo Vitor ter lançado o livro finalmente Mas porque a história é fofinha, divertida Isso aqui tudo de... São momentos em que eu me diverti Tipo, que eu ri alto da história Que eu li tipo... Não só... Ai, que engraçado Coisas realmente muito legais Tem uns aqui que são, tipo, pra eu saber depois pra resenha Mas a grande maioria são coisas divertidas Foi o livro que me fez sorrir o tempo inteiro que eu lia Tanto pela história quanto pela existência do livro Número 12, melhor adaptação Não tenho assistido tantas assim Mas eu gostei bastante de desventuras em série Só que eu dou o título pra série Os 13 Porquês do Jay Asher Eu achei que foi uma adaptação tão boa Que na verdade ficou até melhor do que o livro Eu fiz uma live com a Raquel do Poca Musical Sobre os 13 Porquês Tá aqui o link na descrição pra vocês assistirem Me lasquei que eu vou botar um monte de link nessa descrição Número 13, resenha favorita em vídeo ou escrita desse ano Ainda não saiu Tá gravado, mas não saiu Número 14, livro mais bonito que comprou ou recebeu esse ano É, Bruna Trapaceiro Pra isso eu escolhi História de Lina para Garotos Rebeldes Livro maravilhoso Por favor, todo mundo precisa conhecer esse livro Tem um vídeo sobre ele aqui também Mas eu não quero mais falar que tem vídeo aqui Porque eu vou ficar muito louca com o link Mas é um livro maravilhoso Um presente pra todo homem, mulher, menino e menina Que vocês conheçam Por favor, deem uma olhada Não só ele é lindo por fora, como por dentro Coisa maravilhosa Maravilhosa Eu também escolhi só Os Animais Salvos Um da Sarah Dwayne Dovey Eu acho que é Dovey? Dovey? Sei lá Não tem como responder essa pergunta E não mostrar um livro da Darkseid, né gente? Porque é muita sacanagem o negócio desse Olha só Olha essa coisa mais linda E olha o Nyonho aqui E finalmente o número 15 Livros que eu quero ler no segundo semestre Acho que isso responde a pergunta Tem muito livro que eu quero ler Eu sempre mostro tudo lá no Goodreads Eu tenho tudo organizadinho Em várias shelves Se você ainda não me adicionou lá Tem um link no meu perfil aqui na descrição Pra você adicionar Chega de link na descrição, né gente? Já deu Mas só pra acabar Tem dois vídeos aqui do lado Que eu acho que vocês vão gostar também Eu vejo vocês no vídeo de amanhã Tchau